Olha só, e não há dúvida de que o uso da máscara é uma medida importante, né? E hoje o governador Romeu Zema incentiva mais uma vez esse uso. E foram distribuídas máscaras feitas por presos do sistema prisional aqui em Minas. Pessoalmente, o governador esteve nas ruas, na tela do alerta. Com o apoio da polícia e bombeiro militar, o governador do estado Romeu Zema distribuiu as máscaras para a população. Não esquecer também. Muito bom. A ação começou na rua Padre Pedro Pinto, na região de Venda Nova. E terminou no aglomerado Morro do Papagaio, região centro-sul da cidade. Essa ação nossa visa muito deixar claro para as pessoas que apesar da melhoria nos números nessas últimas semanas, acabamos com a onda roxa. Estamos agora com várias regiões, inclusive, migrando para a onda amarela. Mas que todo cuidado continua sendo necessário. Então, o que nós queremos é deixar claro para a população. A situação melhorou, mas os cuidados não podem ser deixados de lado. As máscaras distribuídas foram confeccionadas por 130 detentos, em 16 unidades do sistema prisional. Por dia, são feitas cerca de 12 mil peças. E desde o início da pandemia, já foram fabricadas 5 milhões de máscaras. Isso aqui é muito bom a gente estar usando, para a gente também ficar mais protegido. Devemos usar mesmo, ter isso em mente, para que seja prevenido mesmo o contágio, a contaminação, e também para não prejudicar a vida dos outros. O governador Romeu Zema falou também sobre a chegada de um milhão de doses da vacina Pfizer ao Brasil, nessa quinta-feira. Ela está prevista para atender somente as capitais. Então, será aplicado somente aqui na cidade de Belo Horizonte. O interior, dessa vez, não será prejudicado. Ele estará recebendo outras vacinas. Nós temos sempre cobrado do Ministério da Saúde uma maior agilidade no processo de vacinação. E também que profissionais, como os professores, tenham uma prioridade. Já fomos atendidos no que diz respeito aos profissionais de segurança. E esperamos que, com todo esse esforço, a gente venha agilizar. Obrigado. Obrigado.